Ela pega o telefone e aciona os amigos Sabe que hoje tem bala, claro que vai ter coco Ainda chama as amigas, aí o carro tá formado Ela vai fuder comigo e as outras com os aliados Nós pega sem se apegar e ninguém é de ninguém Por isso, vara cretina, estoura na base do trem Chama ela de... Ai, 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 teve um rabo na área no YouTube lá, pô Eu tô da Blambô, tô lá, é assim essa daí Piranha vai, piranha vem Piranha vai, piranha vem E tem papo pra vipar, 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 vipar Ô mulher vem pra barão, vem fuder com os caixa preta Vá rabi nas peras, que tá a tropa do marreta Vá rabi nas peras, que tá a tropa do marreta É a tropa do marreta, tá barulho por favor Marreta, 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 marreta Eu tava no Teleport com um toque de violão Já cheio de maldade pra ter que minha resposta Sem homem que cê tão esqueça, que cumpre minha chota Só aí eu te paria assim Esse é o DJ, ele só o famoso machuca-chã Eu tô da Blambô, 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 tô da Blamb Estamos em xereca pra ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz cuidar fora do normal Estamos em xereca pra ela sentar no pau O Luciano tocando no Antares, deixa fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é um mudo entre quatro paredes de cima da cama O dentro é um absurdo, debaixo do chuveiro, só na estrelina Ela entrou em desespero, quando começou a gozar Do chuveiro pra cama, na base da favela Mas papo e gostosinho, salto o tambor de xereca Tambor de xereca pra ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz cuidar fora do normal Tambor de xereca pra ela sentar no pau O Luciano tocando no Antares, deixa fora do normal Antes era só o menor, assistiu o ré de tudo Hoje o WM tá aí, o terror deu tudo Hoje o WM tá aí, o dinheiro é um mudo entre quatro paredes de cima da boca É sua boca até de si, ela se ama atica Passar no desuso do mal Mesmo em xereca pra ela senta na pica Ah oажи tá aí com a gyrade de cima da favela O fogo queapatou a fervol delookingar Nas selfish Rice pincel Aqui no baile do Penãs De novo pa' atrás equipe E caça, e caça a nele Os furados a docentinha do jeitinho peito bom O moleque aqui do baile só gosta de coisa boa Eeeeeeeh que eu amo Aqui no baile do Penãs Aqui no baile do Penãs Aqui no baile do Penãs eleva ela hipis Matar equipe de novo Matar equipe de novo Matar equipe de novo Tu quer jogar, tu joga, tu joga Palão Whisky, muito louco é uma cola Vai piranha na suíte Palão Whisky, muito louco é uma rave Vai piranha na suíte Com a preta e caloura É buk buk na sereca A rua da sua morena É buk buk na sereca De segunda a terça-feira Final de semana é ela Tentos vamos na suíte Ou na base da fazela Palão Whisky, muito louco é uma cola Vai piranha na suíte Palão Whisky, muito louco é uma cola Vai piranha na suíte Palão Whisky, muito louco é uma rave Vai piranha na suíte É buk buk na sereca É buk buk na sereca É buk na sereca É buk na sereca É buk na sereca Palão Whisky, muito louco é uma Vai piranha na suíte Palão Whisky, muito louco é uma rave Vai piranha na suíte Palão Vai piranha na suíte Peraí Pesa, se liga só Aquela mina que cresceu contigo Que é relíquia contigo Ela ganha uma certa idade Ela tem que dar pra alguém de fora Ou tem que dar pra nós que criam De 12 em 12 nós cria De 13 em 13 nós cria E quando faz capô É buk, 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 buk De 12 em 13 nós cria E quando faz capô De 12 em 13 nós cria Intrapando uns faz capô E quando faz capô Ela a laura da cerveza Ela vai sentar, que ela vai sentar Ela vai sentar... O bico do meu aca Ela vai sentar vai... Que ela vai citar, que ela vai citar, que ela vai citar O único do meu é cá Que ela vai citar, que ela vai citar O único do meu é cá Que ela vai citar, que ela vai citar Que ela vai citar, que ela vai citar O único do meu é cá Ai ai, ai ai, deu uma putaria lá no YouTube lá Eu sei que a blama botou lá, é a senhora Precisa, se liga só Aquela mina que cresceu contigo Que é relíquia contigo Ai, quando ela deu uma certidade Quando ela tem que cantar, que ela vai citar Ela tem que cantar, que ela vai citar Que ela vai citar Que ela vai citar Deixa-se a foda! Perda, que amor! Perda, que amor! Perda, que amor! Tá, 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 tá Hoje eu tô passando Vai Tic tic ticá Tic tic ticá Tic tic ticá Tic 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 Não tem jeito, não tem grada, não é bandido Eu mando uma, velho Vamos jogar tudo, vamos jogar tudo Lutalho do sapão, Lutalho do sapão É a voz aqui, é a voz aqui, é a voz aqui, é a voz aqui Vai ficar na frente ch Göringa essa lugar Esqueci uma querer Vai ficar na frente ch così Vai ficar na frente ch Break Vai ficar na frente ch descendo Vai ficar na frente ch καда Éいいa Arraba E aí Mon de la E aí Lamo Meavan, me grandes tanto Meer dinbo paar Passando do 4000 Passando do 76 Passando do 95 Passando do 99 Passando do 72 O que vão? Girl, 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 girl Anguinho, Ano ulant3 Não desejo mara4 Aquilo bail de Ano ulant3 Aquilo bail de Ano ulant3 Vou fazer o que você gosta Bom que eu souransfer Pim, pi, pi Pim, pi, pi R Patienten policies Pim, pi, pi PimPal Fim, fim, fim fim Fim, fim, fim Doce sem um amor Fim, foolo velha Doce sem um amor Ok, amosamente Meu Deus, amas Lindo pro Quase sem um amor De positives Quase sem um amor Lindo pro O doido veio aqui pra galinha, ah tá de sacanagem O doido veio aqui pra galinha, ah tá de sacanagem Bumina S Massage, Leandre S Massage Covardeão S Massage, JN S Massage Fotinho S Massage, 2ms Massage Bililico S Massage É pau, água e trêreia do Mototax É pau, água e trêreia do Mototax É pau, água e trêreia do Mototax O doido veio aqui pra galinha, ah tá de sacanagem É sucess, sucess, sucessai Sucess, sucess, sucessai Sucess, sucess, sucessai O amigo já falou É pau, água e trêreia do Mototax É só pau, água e trêreia do Mototax É só pau, água e trêreia do Mototax O Dudu veio aqui pra galinha, atrás de sacanagem O Dudu veio aqui pra galinha, atrás de sacanagem Foguina é sem massagem, Leandrinha é sem massagem Corradião é sem massagem, JN é sem massagem Fotinho é sem massagem, Guizeria é sem massagem Bilico é sem massagem